Olá, o meu nome é Carlos Valente, Saúde e Bem-Estar. Eu tenho uma pergunta para fazer às pessoas que usam o aparelho auditivo. Têm notado que a sua voz está diferente? Bom, hoje vamos descobrir por qual será a razão que a nossa voz muda quando tem o aparelho de audição no nosso ouvido. Primeiro, claro, o aparelho está dentro do ouvido. A maior parte deles, aqueles que são feitos à medida, está metido dentro da orelha. Quando a orelha, o ouvido, não é a orelha, o ouvido, o buraco está tapado, o que acontece é que a nossa voz torna-se mais forte. É engraçado. Não sei se alguma vez gravou a sua voz a cantar ou a falar. E quando a pessoa ouve a voz própria dela ou dela, no rádio ou num gravador, parece que é outra pessoa. É engraçado. Nós ouvimos a nossa voz de uma maneira diferente do que as outras pessoas ouvem a nossa voz. Só, por exemplo, quando o ouvido está tapado, a orelha está tapada, o buraco está tapado, o que acontece é que a nossa voz torna-se mais alta, primeiro, e parece que tem um som como estivesse dentro de um barril. Eu agora estou a notar. Vocês fazem isto em casa. Tapa uma orelha com a mão para saber como é que as pessoas que têm o aparelho se sentem. E fala, conta, um, dois, três, agora com as duas mãos. Um, dois, três, agora abre um bocadinho, abre um bocadinho e conta outra vez. Um, dois, três. Pode acreditar que a nossa voz muda completamente quando está tapado ou quando abre um bocadinho. Qual é a importância aqui, disto, desta conversa? É que quando a pessoa mete um aparelho para ouvir melhor, tem que se habituar à voz própria. A pessoa estranha um bocadinho, diz, oh, parece que a minha voz está dentro de um barril. Se for uma coisa muito grave, quem sabe o técnico pode ajudar o cliente. Pode ir ao computador e mudar o programa para reduzir este som que estamos a ouvir na nossa voz própria. Ou pode fazer o molde do aparelho com buraco, ok? Só o aparelho está dentro do ouvido, mas tem um buraco por baixo. Este buraco dentro de fora, até lá dentro, deixa entrar os sons naturais, que é bom. A pessoa precisa ouvir os sons naturais. Isto é com pessoas que não têm falta muito grave. Quando é muito grave, tem que estar tapado completamente. E esta sensação da nossa cabeça estar dentro do barril é reduzido, ok? É bom saber isto. Segundo, o que acontece? Muitas vezes pessoas, isto é uma coisa boa, pessoas que não ouvem bem, têm o hábito de estarem sempre a falar. Porque eles, é um defense mechanism, é uma maneira de defender-se. Porque, em vez de estarem a ouvir a conversa, estão a falar e apanham este hábito. Quando, e por cima, a pessoa às vezes fala um bocadinho alto, não é? Vocês, quem tem pessoa de família, já têm notado isto. A pessoa fala, 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 fala e fala mais alto. Quando põem o aparelho, agora a nossa voz torna-se um bocadinho mais forte. E a pessoa já não fala tão alto. Já costuma não falar tanto. Começa mais a ouvir as conversas. So, bonus, bingo! Era uma coisa fantástica. Agora, a pessoa pode comunicar com os amigos, com a família, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os netos, de uma maneira diferente. Quando estamos a conversar, uma colaboração, collaborating, não é? Falam, a pessoa ouve, depois responde. A outra pessoa fala, depois responde. Isto é uma conversa, uma sociedade, não é? É o que nós queremos na nossa vida, para termos uma vida mais completa. Quando a pessoa está sempre a falar, a falar, com medo de estar a ouvir e dizer o quê? Não percebi. O que pode repetir é a pessoa, é este defense mechanism, ou não falam, não é? E pensem, ó, eu em vez de estar nessa situação, de estar a pedir o quê? Ou não percebi, pode repetir. Não dizem nada. Só, em qualquer um dos casos, o que deve fazer é pôr um aparelho. E quando mete o aparelho, é preciso saber que isto vai demorar um bocadinho de tempo. Um bocadinho de ajuda vai indo lentamente, lentamente. E tem que lidar com uma pessoa, um técnico que sabe, um especialista de aparelhos auditivos, que sabe ajudar as pessoas. Em inglês, eu digo, em português, para haver sucesso com o aparelho, três coisas. Tem que comprar um aparelho bom, tem que ter uma pessoa que pode ajudar, eu, um técnico que sabe o que está a fazer, e o mais importante, tem que ter vontade. Tem que ter um bocadinho de vontade e paciência. Com estas três coisas, há de haver sucesso. E quando disser, olha, este aparelho, a minha voz está diferente, ok, ok. Em tempo, vai-se resolvendo este problema, para ter uma vida mais completa, mais sociedades e amizades. E têm paciência. E essas pessoas que começaram com os aparelhos, têm paciência. Há de ficar melhor, ok? Eu penso que está bem desclarecido agora esta conversa de aberto e fechado e ouvidos tapados. Agradeço muito o vosso tempo. Até a próxima saúde e bem-estar para todos. Agradeço muito o vosso tempo.